E aí pessoal, tudo bom? Mirando aí falando com vocês. Bom, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar, vou fazer um vídeo bem rápido para vocês. Nossa, que calor que está aqui em São Paulo. Acho que está uns 58 graus, mais ou menos. 58 a 60. E eu estive na rua, né? Hoje eu tive alguns compromissos, tive que entregar uma tela. Fui também na dentista, a doutora Regina. E queria agradecer aí a essa aquisição de mais uma tela. A doutora Regina também que me atendeu hoje super bem. E quem mora aqui em São Paulo, precisar de uma dentista, ela está aí. Se vocês moram aqui em São Paulo e precisam de uma dentista, é só falar comigo que eu indico vocês para ela, tá? E aí vocês vão ter um desconto lá. Bom, e uma das coisas que eu compro sempre, 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 que é um preço bacana, né? É o papel craft, que é esse papel aqui, tá? Eu vou falar dele hoje, que você tem que ter, todo artista plástico tem que ter isso aqui. Todo pintor, artista plástico, escultor, todo mundo tem que ter. Trabalhou com arte, você tem que ter isso aqui, tá? Vou te falar o porquê. Papel craft, tá? Ele tem outro nome também, a gente chama... É o... Agora me falhou a memória aqui. Mas papel craft. Você chega lá e fala, ah, vem papel craft pra mim, por favor. É um real, um real e pouco isso aqui, tá? Em cada um deles vem com três, tá? Aí você tira... Aí me vem, né, um bolado, outro lado, pra fazer o pacote. Por quê? Porque muitas vezes você vai mandar uma mercadoria e não pode aparecer a marca, entendeu? Do produto. Então você cobre toda a mercadoria com isso aqui, tá? Então é o seguinte, eu já fiz aqui uma parte. Eu queria enviar essa tela hoje, mas eu não vou conseguir, eu vou enviar só amanhã. Essa daqui é do castelo, tá? Eu fiz uma parte, ó, pra vocês verem, tá? E eu vou fazer outra parte aqui pra vocês, certo? Depois que você embalou, né, no caso o meu, o meu aqui é um quadro, pode ser uma escultura, gravura, desenho. Embalou, né, colocou um papelão, colocou um plástico bolha, forrou legal, aí você vai vir com papel craft, tá? Eu vou chegar mais perto agora pra vocês verem como é que eu faço. É super simples, não tem erro, tá? Só ficar de olho aí pra vocês verem eu fazendo aqui, certo? Aqui já tem um. Eu coloquei um, né? Aqui vai o outro, sempre, ó. Essa tem duas partes, tá? Tem dois lados. O lado que é brilhoso e o lado áspero. O lado áspero pra baixo. Pra proteger o trabalho, certo? O lado que tá brilhando, pra cima. Sempre dá. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, sempre na ponta, você sempre tem que colocar a ponta. Não tem problema se ele tá assim, tá? Fica com a fita, né? Vou colocar aqui, ó. Do outro lado, não precisa nem ser tão grande, mas... A gente tem que fazer as pontas. Sempre vão ter a ajuda de alguém, né? Mas só que como eu moro sozinho, não tem ninguém aqui pra me ajudar, eu faço sozinho. Tá? Mas eu já tenho um pouco de praça. Então, você vem aqui na ponta, colocando a pontinha e pronto. Coloca a ponta. Aqui, enrolou a fita. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai ter que fazer isso aqui. Porque tem duas pessoas, é mais fácil. Mas como não tem... Aqui, eu faço sempre assim, ó. Coloco aqui. Depois, não é muito ruim. Esse é lindo. Você pode pôr daqui pra lá, de lá pra cá, o que que faz. Vou abrir ele aqui no pontinho. Então, tá vendo como é rápido? Aí, é só colocar de uma ponta pra outra. Ó, eu peguei o meu que acabou. Você pode trabalhar com marrom, com essa fita marrom, com a outra peça aí. Então, eu vou colocar isso aqui. Tá na mão aqui também. Eu vou trabalhar com ela, tá? Você vem aqui, ó. Deixando um lado com o outro. Tá certo? Vida a mão. Coloca aqui. Pode ficar. Fica bonito, né? Põe aqui, ó. Fechou aqui. Enfim. Pega aqui de novo. Vida. Certo? Ó. Perfeito. Vamos ver aqui, ó. Colocar a câmera pra cá. Arruma ela que tá caindo. Tá legal. Só que ela aqui vai lá pro... Só que eu não vou poder enviar hoje. Porque... Em vez de eu enviar hoje, eu vou enviar amanhã. Em vez de eu enviar essa daqui hoje, eu vou enviar amanhã. Por quê? Porque aí eu envio ela. Tem essa daqui que vai pro interior de São Paulo. Que é a cidade de Bucris. E tem os comedores de batata que amanhã eu vou entregar pro meu amigo Mauro. Certo? Então em vez de eu fazer uma viagem, voltar... É, não tava no escrito de sujar a calça. Mas daqui a pouco eu limpo. Vou aproveitar que tá meia úmida. E aí, ó. Já se suja tudo. Artista é assim. Suja mesmo. Então o que acontece? Amanhã eu vou levar os comedores de batata. Então eu levo as três, né? Como eu tô sem carro. Então em vez de eu pegar um Uber hoje. Ir na empresa. Colocar esses dois. Voltar de Uber. Vai dar... Acho que dá 12 reais. Então eu gasto seis pra ir amanhã. Pego o metrô e vou até São Vicente. E amanhã eu vou na casa do meu amigo também, Rafinha. Que eu preciso fazer uma visita pra ele. E levar a tela dele também. A tela dele... Deixa eu ver qual é que é. Não sei pra quem é aqui, rapaz. Bom, aí eu mostro pra vocês amanhã, tá? Então é isso. Amanhã eu vou fazer essas entregas, tá? Mas tá aqui a tela do... Do meu cliente, tá? Que é o Castelo. Então o papel craft serve pra isso. Pra proteger o trabalho. Aí você vem aqui e coloca o nome. Por exemplo, é João Miranda, Rua tal, 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 Sep, tal, tal, tal. São Paulo, capital. Aí você vai do outro lado e você coloca aqui. Fulano de tal. Rua tal. Sep tal. Cidade tal. Tá? Então você tem que colocar na frente e atrás. Tá bom? A Jardilog, ela tem um papel que eles colam. Nos correios você tem que escrever. Por isso que eu falo. Os correios tem que privatizar. Tá muito atrasado. A Jardilog, outras empresas tem um papel que você... Que ele já vem preenchido e tal. Tudo certinho, tudo correio. Lá na Jardilog, eu lembro que você coloca só o CPF, teu nome, só uma coisa bem rápida, já sai endereço, faz, recola e pronto, acabou. Tá? Então é isso aí. Papel craft serve pra isso. Pra proteger o seu trabalho, usem. É indispensável um artista não ter o papel craft. Ele vai usar pra muita coisa. Tá bom? Ele usa até pra trabalho, né? Se você quiser trabalhar com ele, fazer algum trabalho em cima dele, você pode fazer também. É uma ideia, né? Eu sou artista, então tudo que eu vejo eu quero fazer. Certo, galera? Dica simples, rápida e fácil. Isso aqui eu faço com meus clientes, sempre deu certo. Tomara que dê certo com você. Torço pra que dê certo pra você. Tá? Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo com seus amigos, com parentes, quem alguém quer ser artista ou que pinta e tal, ou que quer ver meu trabalho também, como é que eu vivo, né? O intuito do meu canal é como um artista vive, certo? Então, como eu vivo, eu mostro aqui e vou passando algumas dicas aí. valiosas como artista, pra quem quer ser artista ou pra quem é entusiasta. E para os meus clientes e amigos também, né? Ver a minha jornada aí. Certo? Obrigado, pessoal. Até mais. Vou tomar um banho. Tem que ir pra academia ainda. Tem a tela aqui do... Essa tela linda aqui, maravilhosa, que eu tô fazendo. Ó, que a... A valsa... Tô quase terminando. Hoje eu termino ela. Hoje eu dou um finish. Tá calor, tá secando rápido. Eu vou aproveitar e fazer essa tela aqui. Tem algumas outras pra fazer também. Tem trabalho pra fazer. O artista tem que ter trabalho pra fazer. Bastante, bastante, bastante. É isso que eu gosto. Eu não gosto de ficar parado. Quem fica parado é poste. Poste fica parado e... E ele conecta as luzes, né? Eu não sou poste. Eu tenho que estar em movimento. Eu sou artista. Eu gosto de produzir, fazer, criar. E eu amo o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Beleza? Então é isso. Galera, valeu. Muito obrigado. Tomar aquele banho, aquela ducha legal. Depois fazer uma academia, né? Puxar uns ferros lá. Suar pra caramba. Depois tomo outro banho e vamos pintar. Certo? Valeu, galera. Beijo no coração. E fui! Tchau.